Olá, Darlene, manda um abraço para o povo de Sergipe, eu e meu pai, estamos sempre na audiência, que Deus te abençoe, a Jaine, um abraço para você, Jaine, para o seu papai, não sei o nome do papai, você não disse aqui, mas o seu papai, sinta-se abraçado por todos nós aqui da Novo Tempo. O Adriano, estamos ligados aqui, a Jocicléia te manda um abraço, um abraço para você, Jocicléia também, a Cleia, Deus seja contigo, viu? Estamos chegando ao final do ano, não é, gente? Hoje é quase o último programa do ano já, como passou o tempo, como foi seu ano, este 2011 foi produtivo, pastor? Muito bom, espetacular. O senhor costuma dizer que sua vida tem que ser intencional, intencionalmente ativa para produzir, para pregar o evangelho, é assim mesmo? Foi uma bênção, acho que eu preguei mais de 180 vezes, quase 200 vezes este ano, em diversos lugares. E a alegria da sua vida? Uma delas. O meu must é pregar, é o número um, né? Rebeca, e o ano para você? Fenomenal. Volto para o Brasil um dia desses? Eu volto para visitar, né? E quando Deus mandar, né? Foi um ano muito bom, graças a Deus. Continue estudando, não pare de estudar. Eu terminei o MAPAS agora, quero continuar estudando, quem sabe eu vou começar o mestrado em breve. Que bom, muito bom tê-los aqui. Pode mandar os beijos? Isso, você disse que tinha abraços para mandar, vamos lá. Então, primeiro eu queria dar um beijo no meu marido Douglas, que ele está aqui hoje, meu avô Neu, que está aqui hoje também. Eles vieram, acompanharam a gente. Vamos mostrar o avôzinho, gente? Ele veio junto, sempre assiste em casa, com história de família. Ele assiste, ele assiste a Novo Tempo. É um assíduo telespectador da Novo Tempo. E aí veio acompanhar a neta e o Gerro. Né, avôzinho? Tudo bem? Eu vandei. Animadinho? Olha aí que take bonito. Muito bonito, meu avô. Todo mundo te vendo em casa. Dá tchauzinho aí. Dá tchau, avô. Aí, avôzinho. Isso. E deu um joia. Parabéns. Está com que idade? Meu avô? Oitentinha. Ai, que lindo. 80 anos, ativo. E com muita saúde, graças a Deus. Que bênção. Deus seja louvado por isso. De olho no consultório de família com Darleide. Maravilha, muito bom. Obrigada, Gilvaldo. Quem mais? A Eliane dizendo, eu e meu marido estamos ligadosos. Obrigadinhos no programa Amamos Vocês, Darleide, Rebeca e Pastor Estina. O programa está ótimo. Que coisa boa. Deus seja louvado pela participação de vocês, queridos. De onde você estiver, muito obrigada pelo carinho de sempre. O que fazer... Olha isso, que interessante. Como saber se as coisas nas quais eu acredito são ilusão ou são motivos da minha esperança? Posso antes falar uma palavrinha para aquele casal. Que casal. Pastor, o senhor é sempre assim, tranquilo? Como é que é, Rebeca? Me contem do seu pai. Ele é. Ele é muito manso. É a pessoa mais mansa que eu conheço. Não é para mentir, não. Mas é verdade. Ele é... Sempre. Sempre assim. Eu já vi ele estressado. Eu consigo contar nos dedos dessa mão, quando eu vejo ele estressado. Acorda feliz, vai para a cama feliz. É pura alegria. Porque ele não esqueceu que tinha que dar o recadinho, lembrou daquele rapaz que precisa do recadinho, mas manso seria... Olha, eu queria falar para aquele rapaz, né? Fala aí, Pastor Estina. Antes, um beijo carinhoso para a minha marinha. Isso. 33 anos de casados. Eu sou muito família, né? Beijo, mamis. Então, a gente tem três filhos naturais e os outros três que agregamos, que são filhos também, né? Os que casaram com os nossos. E manda oi para o meu sogro, para a minha sogra também. Uma saudação também para o Pastor Wilson e para a Nisse e para todo o pessoal que nos acompanha, que manda os e-mails aí, os tweets. Obrigado, gente. O casamento, para ele ser sólido e aguentar as confusões da vida, ele tem que ter, assim, alguns ingredientes. E eu vou destacar só um, porque acho que é o que esse casal do qual nós tratamos aí está precisando. E um desses ingredientes é o respeito mútuo. A gente tem que respeitar o limite do outro. Então, o marido tem que respeitar o limite da mulher. E a mulher tem que respeitar o limite do marido. A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer a pessoa que a gente ama feliz. Quando eu respeito os limites, então eu tenho facilidade de me locomover. Às vezes é preciso a gente agir como se fosse um elástico, né? Então, você tem que esticar, voltar, ser resiliente, não é? Então, respeite os limites. Então, você, marido, respeite os limites da sua esposa. Ela vai fazer você mais feliz ainda. É isso aí. Eu posso só aproveitar o adendo? Claro. Eu sei que tem muita gente que assiste esse programa, porque eu também assisto quando eu estou lá no Canadá. E, às vezes, a gente está falando aqui de uma situação que cabe na sua vida também. Então, eu queria convidar você que está em casa assistindo a gente, está assistindo via internet, qualquer que seja a forma. Pense em você. Pense no seu relacionamento. O relacionamento reflita. Eu estou sendo essa pessoa difícil? Eu estou sendo essa pessoa intolerante? Eu estou sendo essa pessoa que não está respeitando o meu cônjuge? É um momento muito bom para refletir aí, porque esse respeito mútuo nasce de respeitar a individualidade de cada um. E eu queria convidar as pessoas para refletirem no relacionamento delas. E cada história que elas ouvirem aqui, dá uma refletida pessoal. Pastor, o senhor disse também... Verdade, Rebeca. O senhor disse também que faz muitos casamentos. E, assim, a dinâmica do consultório, do Sem Tabus e de muitos outros programas nossos aqui, trata muito da temática família, porque de onde vem a maior parte das dificuldades por conta dos relacionamentos que são muito próximos, etc. E aí, uma moça, entre outras, escreve uma história que começa lá no namoro. Então, vamos por parte daqui a pouco, quero te perguntar especificamente sobre casamento. por que algumas pessoas ou muitas pessoas estão casando, sabendo, pelo menos, parcialmente, mas, assim, uma parte importante, sabendo que ela tem dificuldade, limitações, mas ainda as pessoas estão casando, achando que vai conseguir mudar a outra. A gente talvez até retorne um pouquinho para aqueles fatos passados, porque talvez aquelas pessoas, aquela moça, por exemplo, que tenha casado, sabia que o marido tinha aquele traço de jogar, lançar sobre ela a culpa e não ser afetuoso, mas ela ainda se casou, achando, não, ele vai mudar, eu vou, eu sou uma pessoa que tem qualidades e vai ajudá-lo nesse sentido. Mas, enfim, vamos começando, então, aqui no namoro. Uma moça que está vivendo uma situação muito difícil. Ela disse que conheceu um rapaz na faculdade, ele não é cristão, ele não é evangélico, ela não diz religião nenhuma, enfim, mas ela disse que está numa situação muito difícil. Eles já estão namorando, porém, não têm emprego, estão namorando e estudando, mas está ficando complicado. Temos a total intenção de nos casarmos, pois sei que foi ele quem, foi Deus quem nos escolheu um para o outro. Talvez, eu contando, ninguém venha a me entender, mas nós os amamos muito. Eu sinto muito desejo por ele e ele por mim. Por várias vezes, caímos em pequenas tentações, com o toque mais aprofundado, mãos aqui, mão, boca e etc. Então, ela deve estar se referindo aos toques sexuais. Ainda sou virgem, ele não mais. Ele me respeita e sempre tentamos e que tentamos ou caímos nessas pequenas tentações, nós oramos a respeito. Ela está muito aflita e no final de tudo isso, eles estão namorando há 11 meses, é um e-mail bem longo, de tanta angústia que ela está vivendo. Ela diz assim, é um dilema que eu estou vivendo. Se eu soubesse que sofreria tanto, deixa eu ver onde que ela fala isso, se eu soubesse que sofreria tanto, eu jamais teria começado a namorar tão cedo. Então, ela sabe que começou a namorar numa fase em que ela não tem condição para casar, nem ela, nem ele. Agora, ela está aflita porque ela tem desejo sexual por ele e ele por ela. Como é que se lida com isso? Juventude, sexualidade, namoro precoce. O que o senhor anda falando por aí? Bom, eu diria assim, o namoro, ele tem que ser de forma intencional para se tornar um noivado e para se tornar um casamento. Namorar por passar tempo não é legal, porque a gente não pode brincar com o coração da outra pessoa. Que de repente você está apenas passando o tempo, mas a outra pessoa não está. Exato. Então, não pode brincar com o coração. Agora, eles estão vivendo uma situação bastante delicada, né? Muito. Então, a primeira coisa que eu diria é assim, Deus tem bênçãos para todas as pessoas. Até para as pessoas que cometem fornicação, que é um ato sexual antes do casamento. Deus tem bênçãos para todos e Deus perdoa quando nós reconhecemos o nosso erro e com fé reconhecemos o nosso pecado, confessamos e pedimos perdão e abandonamos. Agora, a despeito de Deus ter bênçãos para todas as pessoas, há algumas bênçãos que Deus separou para dar para aquelas pessoas que se preservam. Então, num relacionamento de namoro, de noivado, o casal que se preserva tem probabilidade de receber mais bênçãos de Deus do que o casal que não se preservou. Aí você diz, mas é assim mesmo? É assim, nem todas as bênçãos são para todos. Todas as bênçãos são para aqueles que são fiéis. Deus tem bênçãos para os ímpios, inclusive. Eu não estou chamando esse casal de ímpio, ok? A Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva sobre os bons e os maus, sobre todos. Quer dizer, Deus tem bênçãos para todos. Agora, algumas bênçãos, elas são destinadas para aqueles que escolheram ficar perto de Deus. E seguir a orientação de Deus. Uma outra coisa que é importante vocês dois saberem. Eu nem vou entrar no detalhe aí de que um não é cristão e o outro é cristão, ok? Eu acho que vocês têm que ter assim... Vocês têm que se amar o suficiente, individualmente, para não se entregar à toa. Para depois não ter esse sentimento de remorso, esse sentimento de sofrimento. Veja, o que o inimigo quer? Ele quer que a gente sofra. Então ele cria situações e às vezes até a gente entra nas ilusões da vida e depois a gente começa a sofrer. Aí fica doente, fica com depressão, fica com um monte de coisas. A gente tem que se policiar. Deus preparou o sexo e quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que o sexo é bênção. É diferente daquilo que a igreja ensinava no passado, a igreja católica, por exemplo. Mesmo entendendo que nós não estamos aqui para ajustar assuntos de igrejas, de eclesiologia, nada disso. Mas no passado, eu posso falar isso porque a minha mãe foi católica há muitos anos. Então o sexo não é pecado, o sexo é bênção. É bênção de Deus. Só que quando ele é praticado, exercido fora e antes do casamento, ele não é bênção. Mas onde que eu posso provar isso aí? Eu posso provar isso quando eu pego a história de José, por exemplo. E José, depois ele se casou, a Bíblia conta que ele teve filhos, a gente tem noção de pelo menos dois de seus filhos. Mas quando ele foi colocado numa situação de praticar um ato sexual com uma mulher que não era a sua esposa, ele chamou o sexo de maldade. Então, você acaba praticando uma maldade contra você mesmo ou contra você mesma, contra a pessoa com a qual você está contraindo o ato sexual, é maldade. Porque isso pode dar uma confusão lá na frente e quebrar uns fiozinhos da sua cabeça e você não vai entender, não vai conseguir resolver a situação. E além de ser uma maldade contra você mesmo e contra um monte de gente, é também um pecado contra Deus. Então, acho que a gente tem que se policiar. Esse é um ponto. O outro ponto é que se não tem condições de casar, não pode casar. Porque aí vocês vão aumentar a dificuldade. Peraí, mas você não é a favor do casamento? Eu sou. Mas como é que a gente vai unir duas pessoas que não têm condições de ficar juntas? Porque estão estudando, não estão trabalhando. Não sei se alguém vai bancar esse casamento. Então, eu penso que vocês deveriam pensar seriamente, se cuidar, porque de repente uma dessas brincadeiras aí pode trazer um fruto assim, um pouco mais amplo do que um sentimento de culpa. Pode trazer um bebê, por exemplo. Aí a situação de vocês que hoje não é muito legal, ela vai ficar muito, muito, muito desconfortável. É isso aí. O problema é o que fazer, o que dizer com esse pessoal. E nós temos feito com muito carinho semanalmente o Sem Tabus, um programa que fala especificamente sobre sexualidade. E vale a pena a gente trazer essa temática aqui, neste horário, neste programa, porque está tudo dentro do mesmo bojo, né? Família. E essa menina mandou um e-mail muito longo, porque ela está muito angustiada. Mas aí, diante dessas colocações, de forma tão direta, né? Do que plano de Deus para nós, que o plano dele para a gente. Mas a grande questão hoje, Rebeca, também é como faz para os meninos, para as meninas, para homens e mulheres, independente da idade, controlarem os seus desejos. Não tem um termo, eu estou esquecendo que o ambiente faz o ladrão, alguma coisa assim? A ocasião faz o ladrão. Às vezes, a gente se coloca em situação onde essa intimidade pode acontecer mais. Então, você vai ficar num lugar que só está vocês dois, ou num quarto fechado, a gente está estudando, a gente sabe que você não está estudando, você está fazendo outra coisa, você está, né? Então, acho que ficar sozinho, tenta não ficar sozinho, tenta não criar situação para essas carícias aumentarem. Porque a gente sabe que, uma vez que você passa um pouquinho mais do que é aceitável, a próxima vez que vocês forem ficar juntos, chances são que vocês vão chegar nesse ponto. E uma coisa vai levar a outra, e isso vai aumentando, vai intensificando. E às vezes as pessoas engravidam e falam, foi tão sem querer, e foi mesmo. Você não esperava que tudo ia acontecer e vocês nem são casados. Então, acho que é não criar situação. Saia com seus amigos, saia com mais gente, socialize com mais gente. Não estou falando para você não ter o seu momento de intimidade, mas se você sabe que as coisas estão esquentando, vão dar uma volta. Minha mãe falava, bebe a congelada, vai tomar o banho, vai fazer alguma coisa. Não crie uma situação que você vai se colocar, é gostoso? É. Por isso que a gente gosta de beijar, de carinho. Mas quando você guarda para depois do casamento, é tão melhor. E eu queria só apontar duas coisinhas que essa moça mandou e-mail para a gente. Ela apontou que ela sente que não está 100%, ela achou que ela começou a namorar tão cedo. Ela fala que ele respeita ela, mas ele está tentando dar esse andamento de uma carícia que leva a outra. Está parecendo que ele está forçando essa situação com ela. Não forçando, mas você está entendendo o que eu estou falando? Ela colocou que uma vez ou outra você sente culpada. Tenta não estar nessa situação e use o seu namoro para conhecer essa pessoa. Ele não é cristão, mas não quer dizer que ele é ruim por ele não ser cristão. Conheça ele, faça a pergunta, se prepare. Meu pai mesmo disse, namoro para noivado para casamento, vocês são novinhos. O momento do namoro é para se conhecer, usa esse momento para se conhecer. E passe tempo com ele, conheça quem ele é e tenta colocar esse carinho de lado. Não criando a situação, saia com seus amigos. O que você está fazendo, que está levando para vocês dois ficarem juntos, tenta evitar. Se é ficar junto no quarto, se é ficar junto na casa quando os pais estão longe, o que quer que seja. Tenta evitar essa situação. Porque se você evita a situação, você vai evitar o comportamento. Evitar a situação, evitar o comportamento. Guarda essa. Provoca angústia, provoca mal-estar, provoca nela esse sentimento de culpa. Nem aconteceu ainda totalmente o fato, mas ela já está meio que não se perdoando pelo que já aconteceu. Imagina se ela se permite. Se você não estivesse escrevendo para a gente, falando da sua angústia, nós não teríamos... E esse meio tão longo não teríamos a dimensão de como isso está afetando você. Se está afetando a você agora, imagina depois. Então, se cuida. Não é algo insuportável conter os desejos. Agora, essa é a dica. Se cuida. Onde vocês estão namorando? É no escurinho? É lá no cantinho? É sozinho muito tempo? É beijando muito tempo? É abraçando muito tempo? Só sabe abraçar e amar assim? Só tem essa linguagem de amor? Abraço, beijo e querer ficar o tempo? Só tem essa linguagem? Depois que casa, a gente descobre que não. Não. Depois que casa, a gente descobre que tem outras formas de amar. Se fosse assim, os casais todos os dias, os casados, estariam o tempo todo abraçados, beijando, fazendo sexo todo dia, todo dia, depois de casa. Não é assim. Porque quando casa, é o melhor tempo de a gente descobrir que existem outras formas de amar. Mas, enfim, intervalo agora. Bem rápido. Já voltamos aqui no Consultório de Família. Um beijo. Até já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti